E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí galera, mais um evento aqui do Star Rail e dessa vez o evento que chegou pra gente aqui é o Assistentes de Laboratório em Posição, né? Esse evento aqui, dizem, né? Eu vi um vídeo anterior porque a minha conta da Ásia falta arrumar ela pra chegar aqui. Dizem que tá um evento bem fácil, né? Que é só você conversar com o NPC aqui, ó. No caso eu vou conversar aqui e vou esquipar tudo, né? Olha só, então no primeiro dia a gente vai ganhar 70 gemas. A gente tem essas peças, a lâmina inerte, tem uma garrafinha aqui, poção numa boa, né? E 30 mil créditos. É realmente, ó. Nossa, é só isso o evento? É, ele tá pedindo pra gente enviar esses materiais, ó. Instituto do Ladrão. Partícula Virtual. E Metal. Essas coisas aí a gente coleta no mundo, né galera? É só você quebrando as coisas que você pega. Mais esse daqui que é de mob, né? Mais esse aqui, né? Todo mundo deve ter um monte aí. Eu vou me enviar pra ver. Guarda do Vazio. Esse aqui é mais uma introdução pra você ficar sabendo um pouquinho mais sobre os inimigos, olha só. Na maioria dos casos, guardas do vazio são pisoteadores, né? Distribuem seu peso igualmente em quatro pernas. Por vezes eles colocam o peso sobre pernas de trás e cruzam as pernas da frente de forma bem semelhante a um cruzamento de pernas humano. Aí tem as informações, ó. Só isso. Resgatar o prêmio. Olha, 70 Jade Estelar. Véi. Esse é mais daqueles eventinhos. Parece aquele negócio de presente lá que a gente tem no Genshin Impact, né? A gente só vai lá, entrega os itens e ganha o prêmio. É isso, ó. Agora só daqui, né? 15 horas, depois um dia, dois dias, três dias. Então, serão sete, ó. Progresso e pesquisa. Serão sete. É isso aí, galera. Comenta o que vocês acharam. Se vocês acharam um evento muito fraquinho, né? Deixa aí no comentário. E se vocês já completaram os outros eventos aqui, ok? Não esquece, galera. Dá uma conferida nos links aí da descrição. Tô sempre trazendo conteúdo. Então, até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau.